Música Fala galera, e aí gente, resenha, resenha, resenha hoje gente Vamos falar de uma arma muito, mas muito bacana mesmo hoje cara Vamos falar de uma arma da Crytek, que é o Crytek Cada um fala de um jeito aqui no Brasil né Vamos falar dessa arma aqui cara, que é muito bacana Qual que é ela? Livoa C, ou L-V-O-A-C Cada um fala de um jeito também né Eu gosto de falar Livoa C, acho muito bacana falar assim dela Gente, essa arma é muito, muito, muito boa mesmo cara Aqui a gente tem uma arma que é totalmente fomento Exceto pelo grip mesmo né, e pela coronha Ela tem server em fomento e tem headguard em fomento Gente, mas tá por trás aqui né, vamos falar A gente tem aqui uma coronha que é uma das que eu acho mais bacanas mesmo no Airsoft Eu gosto mais dessa coronha, acho ela muito bonita Ela tem vários níveis aqui, então ela é retrátil, tem vários níveis aqui Você pode ajustar ela E tem um espaço bom pra bateria Principalmente se a sua bateria for daquela de células divididas Muito fácil de colocar aqui Essa aqui já tá ajustada aqui ó Pra poder colocar o XT60, mas ela vem com o conector Thunner Aliás, na caixa dela só vai vir pra você aqui, se você comprar ela nova né Vai vir só um Vai vir só um magazine high cap Vai vir também A possibilidade de você poder trocar aqui a ponta laranja por uma vermelha também Já que eu venho na caixa dessa E as miras Essa aqui tem essas miras Porque geralmente é utilizada com headdots essa aqui Tá, mas vem também a mira pra você Beleza? Então cara, ó Vamos começar ela de novo Me parecei um pouquinho aqui Mas a coronha dela então Perfeita aqui É de fácil acomodação Bem fácil acomodação Então eu gosto demais desse tipo de coronha Não gosto de coronhas que estão muito grandes aqui não, sabe? Então a gente vem mais pra trás aqui Cara, a gente tem um grip muito bacana aqui Então a gente só consegue segurar com muita facilidade Ele não escorrega muito Talvez com alguns tipos de luvas tenham assim Mas as luvas que eu uso não escorregam Então ele funciona muito bem Tá? A distância pro gatilho é ótima E tem um gatilho relativamente sensível É um gatilho um pouco sensível Mas não tanto quanto você colocar um gatilho programável Colocar um gatilho, por exemplo, né? Mas é um gatilho bem sensível Atira muito rápido, tá? Ela vem com o seletor aqui ambidestro Então tem um seletor pra você usar aqui ambidestro Com semi e full Você não consegue programar aqui não Então é semi e full e lógico o safe, tá certo? O que mais que a gente pode falar aqui? Então recebe um multiresistente Aqui, puxou Você consegue aí Abriu a câmera ali do hop-up Fechou Abriu Então é funcional O catbolt dela é funcional Beleza? Aí A gente abriu aqui Temos o que é o tipo de hop-up Um hop-up específico da Crytek Muito bom esse hop-up Ele não é um hop-up de metal Mas funciona bem demais Você não precisa tirar esse hop-up aqui, gente Não precisa Ele funciona bem demais Tem vários níveis e várias marcações Então você pode ver assim Olha, BB.28 Qual marcação que eu vou usar? BB.25 Qual marcação que eu vou usar? Beleza? Se você quiser escolher Sabe o tipo de BB aí Eu recomendo usar pra ela BB.28 Mas a gente vai falar disso Handguard aqui, gente Trilhado Aqui em cima Mas você pode ir e colocar Vários trilhos pequenos aqui Só acomodar Tem espaço pra você poder acomodar Aqui os trilhos Fácil de colocar Tranquilo Tá bom? A gente tem aqui Um magazine Vem um magazine Bacana, né? Um magazine bom mesmo Mas é um magazine high-cap Hoje em dia Eu jogo raramente com high-cap Eu não sei quando eu vou em forfã mesmo Em meu sim Ou os jogos que não sejam forfã Eu vou só com mid-cap Ou qualquer mid-cap Vários mid-caps encaixam muito bem nela E funcionam muito bem Só que tem que ser um mid-cap Eu acho de melhor qualidade Porque ela tem uma velocidade De tiro até boa Então pegar um mid-cap muito vagabundo Não sei de como é que vai funcionar Pelo menos um de média qualidade, tá? Não precisa ser desses mid-caps De alta velocidade Que o pessoal usa, tá bom? Vamos ver a performance dela Vou colocar aí os chininhos dela, né? Tudo massa Olha Gente, a performance dela é muito, muito boa Você não precisa chegar e ficar dando upgrade nessa arma Não precisa gastar Depois com o tempo Quando ela desgastar e tudo Aí você troca Essa aqui tem dois anos e meio de uso Dois anos e meio de uso Eu não uso ela Você pode... Vou colocar um gameplay Dois gameplay, aliás Com ela aqui, tá certo? Não confunda com meus gameplay Quando eu uso a minha M4 lunetada Como DMN Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora Porque aqui, felizmente Não tem os meninos que ficam chorando Ai meu Deus Ai, eles sonham a M4 Dele, de luneta De luneta De vavó Vou xingar Vou comentar muito Xingar muito no Twitter Felizmente aqui não tem muito disso, tá? Mas Aí Aí O que que acontece? Não confunda Tem lá Eu uso o molivoso C também Como DMR Adaptado para o DMR Mas essa aqui Tem de fábrica 400 FPS E atira longe demais Atira muito mais longe Que algumas DMRs preparadas aí Quem joga com ela Que mesmo Essa aqui não é minha É a minha esposa E ela atira muito bem Eu atiro mal Mas ela atira muito, muito bem E ela pega de longe demais Com isso aqui Já vi ela pegando mais longe Que DMR em alguns casos Tá bom? Mas então a gente consegue Um 60amento De boa Com ela vindo Da caixa Não precisa mexer Essa aqui nunca foi mexida Tá? Nunca foi mexida E atira bem demais Ok? Ela pesa um pouco Ela é uma arma pesada Então se você não gosta De ser uma pesada Esquece Esquece Tá bom? Esquece Porque essa aqui É uma arma pesada Você tem que estar preparado Para poder carregar ela no campo Para poder chegar E mirar E pesar o handguard dela Para poder atirar Atiradamente Também ela é uma arma longa Então se você gosta De ser que ver Não recomendo ela Ela é bem longa Então se você vai Preversar e passar Para o CQB com ela Já prejudica um pouco ali Então eu recomendo Você pegar outras armas Outras armas mais curtas Para poder Poder trabalhar com ela Beleza? Fora isso É uma arma com marcações Porque existe uma levou Original mesmo Levou com uma arma real E ela tem todas As marcações licenciadas Tem todas as marcações licenciadas aí Tá certo? Acho que não tem muito mais O que falar Só mostrando um pouco Os tiros dela Só tirando Não esqueça de ver Os dois gameplays Para ver ela em funcionamento Tá certo, gente? E acho que é isso Beleza? Ah, não Vou falar só mais uma coisa Bolinha ponto 28 Para ela, ok? Vamos usar a bolinha ponto 28 Para ela Muito bom Dá uns tiros bons Que vão bem longe mesmo É o que eu recomendo aqui Um abraço para vocês Deixe seu like Se inscreva no canal Abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau